Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rosa, também conhecido como Lorde das Figuras E hoje trago pra vocês mais um preview aqui no canal Dessa vez com mais um anúncio da Bandai pra linha de Dragon Ball Z SH Figuarts E é o Zarbun galera, mais uma figura aí pra Saga Frieza, que a Bandai vai lançar, ok? Depois que anunciaram o Dodoria, junto com uma imagem lá dele com o Zarbun Já era bem provável que esse aí seria a próxima figura a ser lançada na coleção, ok? Então, agora há pouco a Bandai acabou de divulgar apenas algumas imagens aí do Zarbun, ok? Ele vai incluir alguns rostos extra pra troca, alguns pares de mãos, ok? E, pelo visto, acredito eu que deva remover o Scalter pra colocar nos outros rostos, ok? Mas, pelas imagens que divulgar aí, só divulgar uma foto dele com o Scalter, os outros rostos, está sem, ok? Ele acompanhará uma esfera do dragão de Namek, uma esfera brilhosa, que é a de duas estrelas, ok? E também, pelo visto, nas imagens dá pra articular o cabelo Aí tem duas opções, acredito eu Vai ser articulado o cabelo Ou vai ter a opção pra troca Como vocês podem ver, ok? Vai ficar bem legal essa figura do Zarbun, tá galera? Seu lançamento está previsto Pra ser lançado no Japão Em abril de 2022 Infelizmente, essa figura será Tamashu Web Exclusive Ok, galera? Bom, eu vou tentar ir atrás dele, ok? Vou tentar pegar ele na pré-venda Que vai sair um preço um pouco mais em conta do que vai vir depois Ok, galera? Mas, é aí Gostaram do Zarbun? Comentem nos comentários abaixo do vídeo Beleza? Por enquanto, divulgaram poucas imagens dele Beleza? Mas já está boa a figura Se eu conseguir essa figura Vai ter o review dele aqui no canal Beleza? Então, é isso, galera A Bandai pulou o mês, né? Eu achava que era o mês de Março Que ia lançar o Zarbun Mas não Vai ser Abril Ok, galera? Então, é isso Espero que vocês tenham gostado do preview de hoje Deixe seu like Ajude na divulgação dos meus vídeos E se inscreve no meu canal Caso você ainda não seja inscrito Beleza? Fico por aqui Até a próxima, galera Um forte abraço pra vocês Tchau